Você jovem que está acompanhando o congresso Conexão Jump iniciado hoje, eu quero convidá-lo a continuar acompanhando toda a programação desse congresso que vai até sábado à noite. Eu tenho certeza que assim como você foi abençoado hoje, você será extremamente muito mais abençoado em porção dobrada e triplicada até sábado. Venha conosco viver esses momentos inesquecíveis na presença do senhor no congresso Conexão Jump. Beijo no coração, graças e paz.